Bom dia, Kiwi. O que foi? Bom dia, Fênix. Como é que cê tá? Tudo bem? 100%, Fênix. Meu Deus, tá tudo pegando fogo. Mas como que é o vídeo de hoje? O que? Não, é normal, é normal. É normal? É normal. Fênix, Fênix. O que? O que foi? O que foi? O que você acha? Ué? Mano, tem uma lava sozinha aqui no meio do negócio. Que isso? Ó, tem o crafting table aqui. Gostei. Ó, gente, já tem água e lava, véi. Já dá pra... Cadê você? Meu Deus, Kiwi? Ah, não. Eu tô com... Ah, tá! Entendi, viu, Fênix. O que, velho? O que que tá... O que que tá acontecendo? Ó esse aqui. Cadê você? Ó. O que foi? O que foi? O que? Nossa, vai muito rápido o negócio, velho. Você morreu também? Que? Velho, é muito rápido. Eu vou... Eu vou tentar queimar o porco pra já dar... Carne. Eu tava com madeira aqui, viu? Eu tava sendo arrombado. Nossa, por favor, velho. A gente só vai gravar isso. Isso, vai ser o Minecraft normal pra sempre. Normal ser o... O Jorginho aqui já, ó. Que foi? Olha! Ô, tá bonitão o Jorginho, hein? Vamos ser sincero. Ô, o Jorginho tá bonito. Ô, será que ele dropa? O que? Será? Tá? E aí, quer descer e se encarar cacete nele? Só que... Não, mas não tem nada. A gente vai no soco? Vai, 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 vai. Vai, Fênix. Tá aqui, mano. Isso, isso, isso. Não! Meu Deus do céu. Nossa, mas ele é muito lento. Isso, Fênix. Agora ele não vem mais. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Isso, nice. Não droppou nada, velho. Ok, tá safe. Vamo fazer... A gente não fez nada até agora, Kiwi. Tem uma craft in table? Nice. É isso, Kiwi. Ah, é o rei do mind, né? É isso. Dez anos, né? Por favor. Eu fiz uma craft in table. Uma... Brever Brever. Que? Que que é isso? Que do céu? Então... Meio que qualquer ferramenta que a gente tem... É, tem chance de quebrar quando a gente... É... Eu não... Eu não... Ah, mano... O que, velho? O que que tá acontecendo, mano? Aí, ó. Mas não quebra toda hora, não. Tá safe. É só tipo... O quê? Ah, tá. Eu achei que tinha morrido de novo, velho. Não é possível. Cadê? A craft table! Tá lá em cima? Sim. Vai lá buscar, vai lá buscar. Que isso? Por que que eu virei agora? Eu tô pegando pedra pra você. Você vai com... Olha esse cara, velho. Que absurdo. A gente vai achar diamante ou lava? Qual... Qual... Qual a chance de... Do item quebrar? Eu acho que é um por cento, tá easy. Ah... Meu... Que isso? Por que que a tocha apagou? Mano, olha aquele creeper. É? É isso mesmo que eu tava vendo. Ele tá virando super saiyajin, velho. Vê se ele faz alguma coisa, ó. Meu Deus do céu. Ô, eu quero diamante aqui. Tem umas lava ali embaixo, mas eu não sei se é. Quero ser feliz, fênix. Nem, nem, nem tudo, nem tudo que, que queremos conseguimos, fênix. Não, o Jorginho entrou aqui, fênix. Que foi? Fênix? Oi? O Jorginho entrou aqui dentro. Socorro. Você vai tentar pegar o negócio de novo? Calma, cadê você? Tô sem bloco, tô sem bloco, tô sem bloco. Quero pegar umas coisas, tô aqui embaixo. Corre. Meu Deus, meu Deus. Olha como ele vem, velho. Olha como ele vem. Travou, travou, travou. Não. Kiwi vai demorar muito se a gente for no soco, velho. Fazer uma espada, rapidão. Fênix, só bloqueei ele. Tem outro Jorginho aqui, fênix. Puta que pariu, velho. Kiwi, velho. Eu meio que me joguei, então vem. Ó, aqui. Correu. Não dá, velho. Não dá, mano. Calma, calma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou te ensinar. Hum. Eu vou te ensinar. Olha isso, Kiwi. Vou te ensinar, fênix. Assim, ó. Vem pra cá. Tem que ser esperto, fênix. Tá, mas o zizinho tá aqui, ó. Relaxa. Confia. Olha aqui pro pai. Na vida, você... O que que a gente tá fazendo, velho? Pera, o quê? Pegando pedra. Nossa, tem outra ali, velho. Tem uma que eu achei que deu muito ruim. Tem que ser dessa vida, cara. Por quê, Kiwi? Meu Deus. Tá, a gente pode andar por aí procurando... Procurando... Procurando pra... Ó, velho. Tem cogumelo... Mano, agora que eu vi, tem cogumelo aqui, fênix. Oi? Ah! Bora que eu... Bora que eu foda-se. Nossa, Kiwi, tá ficando de noite, velho. Naaah... Tá nada. Olha... Como assim, velho? Olha pra cima, velho. Mano, olha o Nike desse Jorginho aqui. Tem uma espada também, velho. Tá, tem um monte de lava aleatória, só que... Ah! Calma! Olha esse... Mano, é muito rápido essa flecha desse esqueleto, velho. Eu preciso pegar minhas coisas, mano. Olha isso, velho! Kiwi! Mano, que lag. Tá lag, tá lag. Eu vou... Eu vou correr. Vem cá, onde, fênix? Aqui, ó. Você ali, ó. Do outro lado, do outro lado, Kiwi. Mas também não tinha muita falta, não, velho. Ai! Não! Ai! Nossa, Kiwi. Meu Deus do céu, velho. É isso. É o fim. Que fim, fênix? Que é o brabo. Brabo do Minecraft. Meu Deus do que ele tá atirando. É, morremo. É o fim. Morremo. Não, não, não. Morremo. Nunca vou morrer, fênix. Nunca... É triste isso que... Lavamos nós de novo, não é mesmo? Meu Deus do céu, onde cê tá, fênix? Como assim? Eu tô pegando madeira no mesmo lugar que a gente já pegou sete vezes. Então, tá bom. Vou... Vou aí com os meus amigos. Que amigo? Ai, velho. Que isso, Kiwi? Kiwi? Que isso, velho? Que isso, velho? Socorro. Socorro. Ah, vai vir em mim agora. Morri. É o meu fim, Kiwi. É isso. Olha isso, não dá nem pra... Olha isso, não dá nem pra... Kiwi, velho. Olha isso. Ó. Tem... É deserto? Kiwi tem deserto ali. Vai ter lava. Aonde? Aqui. Aqui. Aqui, eu tô... Não sei. Olha aqui, vem. Vem, 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 vem. É isso, Kiwi. É isso. Tá, pode ter lava, mas... Tem nem uma merda numa picareta, cara. Tá, é... Vai dar bom, Kiwi. Vai dar bom. Pega a madeira. Pega a madeira. Pega uns quatro ou cinco blocos. Eita, porra. Peraí. Tá. Ó, tem ferro ali já. Mas não tem lá. Pega, pega, pega... É... Bambu? Que? Por que caralho você ia pegar bambu? Olha esse ca... Refinários. Ah, se eu quebrar isso, dá stick. Eu não sabia, não. Cadê você? Véi. Achei! Achei! Achei, Kiwi! Eu vou dar CP. Nice, véi. O quê? Ó só. Eu vivo no perigo, Fênix. Ó. Ó o parkour. Ó o parkour. Kiwi, seu não vai dar... Nice. É isso, véi. Nossa! Nossa! O que foi? Esqueleton. 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 Fênix? O quê, velho? O quê? O quê? Por que... Por que você tava quebrando o cacto com alguma coisa, velho? Qual o seu problema? Toda vez que você pega... Meu Deus do céu. O quê foi? Meu Deus do céu. O quê foi? Confia. Olha você. Olha você. Você fez... Fez... Ó. Ó o cu. Ó o cu dando, ó o cu dando. Calma, calma. Tá tudo bem, ó. Ah, mano. Esse aqui vai dar cunho, Fênix. Não vai não, não vai não. Olha o cu... Ô, quem... Quem que é que... Que troca esses bagulhos por esmeralda? Ai, ai. É o... Os... Os villager aí, louco. Mas qualquer um? Ah, tem uns que sim, tem uns que não, velho. Será que faz com o botão direito neles? O quê? Isso. Ai, eu fiz bosta. Ahn... Você tem madeira? Não. Tem um machado de ferro. Que eu troquei com vidas. É sério? Por quê, velho? Meu Deus, que ruim. Pera, mas... Levanta, levanta tudo, levanta tudo. É assim. Mas precisa... Mais um. Mais um. Muito obrigado. Vai dar curso aqui, hein. Vai não, vai não. Vai nada. 100% útil, velho. É isso. É assim que se faz um portal aqui. Tem... O portal tem um... Olha, mano, velho. A gente tá ficando muito bom nesse bagulho, velho. Que absurdo. Que absurdo. Vambora. Será que tem, tipo... Os mob aqui mais fortes? Como que é que funciona? Não, a gente tá na 1.15, velho. Não tem nada. Tem lava aqui. Filha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.